Isso aí galera, eu sou o André, instrutor de salto duplo aqui em Boituba, na Queda Livre paraquedismo. Hoje, domingão, 14 de... 14 não, 15 de março, eu vou saltar com essa moça aqui. Uhul! Põe aí, generaidade. Amarradona aí já. Amarradona, ansiosa. Preparada. Preparada. Com a gente da galera aí. Uhul! E você, mochinha, vamos também? Fala, daqui seis anos. Fala, cuida da minha mãe, pelo amor de Deus. Traga ela viva. Traz de volta ou quer deixar lá? Não, traz de volta. Traz de volta, então tá boa, traga. Traga a cabeça e nada de suje ali. Com a cabeça. Não, traz de volta. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.